E economia criativa, por quê? Olha, lidar de uma forma organizada com a economia criativa significa cuidar do arranjo produtivo. Lidar com quem produz e quem vive de cultura e quem transforma a cultura como não só fonte de entretenimento para a população, mas como fonte de renda para as pessoas que estão envolvidas. Então, em primeiro lugar, a gente foi buscar uma expertise, buscar parceiros que pudessem nos auxiliar em economia criativa. Então, o primeiro passo foi aprovar uma lei na Câmara Municipal, uma lei em que a gente pudesse utilizar o apoio e a ferramenta de uma organização social para organizar a geração de renda, para organizar arranjos produtivos. Eu cito arranjo produtivo da indústria, arranjo produtivo do comércio, mas também dos serviços, economia criativa. Nós qualificamos já o SECOMP como organização social. Vamos qualificar agora outras organizações sociais que têm interesse e a gente vai fazer um concurso de projetos para que a gente possa, de uma vez por todas, capacitar os pequenos empreendedores, o microempreendedor individual, os pequenos empreendedores, para que eles possam ocupar um espaço que a gente inaugura no segundo semestre, que é o Centro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação, com espaço específico para a economia criativa. Então a gente quer estimular gibi, fabricação de quadrinhos, a gente quer estimular a fabricação de videogames, a gente quer estimular pintores, a gente quer estimular a economia voltada para produção cinematográfica, pequenas produções cinematográficas. Enfim, tudo aquilo que for do interesse da população e que a gente possa capacitar e oferecer o espaço, recurso. Importante que a gente, o Banco do Povo, também ofereça um recurso para que as pessoas possam investir em equipamento, possam investir em aprimoramento, possam investir em inovação, capacitá-los e dar o espaço para que eles possam engedrar, para que o engenho e a arte possam aflorar. Obrigado.